Beleza, é isso aqui, tá certinho, recobrimento 2, 2 aqui onde vai encaixar a talba, 2 também, fechou, beleza, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar esse modelo aqui, vincar na outra talba aqui, que ela tem que estar igual a essa, e só marcar nela aqui, pronto, vai chegar aqui agora, fazer o casamento entre as duas, nós gravamos um passo a passo completo de todas as etapas de execução de um escada cascata. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a você como é feito o encaixe das talba dentada num patamar, é uma parte que muitas pessoas tem dúvida, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo? Pronto, a primeira pisada, ela tá aqui, ó, então ela daqui pra cá tá dando 30 centímetros e meio, 30 e meio é a primeira pisada, da saída da primeira peça, tá? 30 e meio, aqui na ponta, 30 e meio aqui, daqui pra cá, ó, 30 e meio aqui na ponta também, beleza? É isso aqui, ó, vou mandar aqui no esquadro pra poder fazer essa marcação, ó, mandar nesse esquadro aqui, ó, da peça aqui, ó, esquadrejar por aqui, ó, aí esse pedaço aqui, ó, ele vai sair porque isso aqui vai ficar colado lá, certinho, na peça de concreto. Na hora que eu corto aqui, ó, ele já dá esse ângulo lá pra eu poder encostar ela ali, ó, 30 e meio, ele tem que recuar 2. 30 e meio menos 2. É porque os 2, é porque ele fica da talba pra trás aqui, ó, então a gente tem que recuar 2 aí. Agora aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente tirou 30 e meio, mas esqueceram de tirar os 2 do recuo, então a gente vai diminuir mais 2 aqui, tá? Vamos pegar e diminuir 2 aqui, bota aqui o... pode botar o esquadro ali, o esquadro é aqui assim, ó, o esquadro pela parte de cima. Esses 2 que eu tô diminuindo é porque a forma vai afastar 2 pra na hora que a gente colocar a talba nela, dar a espessura certinho no risco lá, tá? Então aqui a gente vai diminuir 2 centímetros. Vai ficar aqui. Beleza, agora aqui, ó, vem cá, nesse lado de cá. A talba vai entrar aqui dentro, ó, então ela vai entrar 6 centímetros e meio pra cá pra encostar aqui, onde a gente vai pregar. É isso aqui, ó. Então daqui pra cá, a gente vai pegar esse 6 e meio aqui, ó, que é o tanto que vai entrar lá pra dentro da... É o tanto que ela entra pra dentro da peça, 6 e meio que ela entra pra dentro. Vamos cortar isso aqui, ó, 6 e meio. Esse é o pedaço, esse 6 e meio é que ele vai entrar aqui, ó. Vai encaixar a peça, ó. Entrar aqui 6 e meio. Primeira etapa, cortar esses pedaços aqui, ó. Isso aqui vai ser resto, tá? Beleza. Agora aqui, ó, só chegar e cortar esses 2 centímetros e aí ficar certinho a talba lá. Beleza, agora é pra dar certinho a talba, o encaixe dela, tudo certo lá, ó. Beleza. É isso aqui, ó. Tá certinho, ó. Recobrimento 2, 2 aqui onde vai encaixar a talba, 2 também. Fechou. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora é pegar esse modelo aqui, vincar na outra talba aqui, ó. Que ela tem que estar igual a essa. E só marcar nela aqui, ó. Pronto, ó. Vai chegar aqui agora, fazer o casamento entre as duas. Pronto. Beleza. Casou assim, ó. Porque quando a gente marca uma e fica tudo certinho, a outra a gente vai chegar só e cortar na mesma proporção, ó. Aqui vai sair esse pedaço e aqui na ponta, ó, alinhado retinho aqui em cima e do lado a mesma coisa vai sair esse pedaço também, ó. Ó. Cortou aqui, beleza. Agora a gente vai cortar esses pedaços lá pra gente colocar essas talbas no lugar. Aqui na ponta e aqui. Agora é só a gente chegar aqui e colocar essa talba no lugar e apregar ela. Então ele vai encostar lá. Pode botar afastado aqui, ó. 25% afastado. Mede 25%. Segura aí. Segura ela aí. Vou botar um preguinho aqui só pra deixar ela no lugar. Tá, aqui é 25%. Você vai encaixar ela aqui do lado, ó. Aqui é 25cm dentro adentro. Tá dando 26. Bota aí também a mesma coisa. Dentro adentro. Vai ficar na mesma distância. Beleza. Agora a outra aqui, ó. Vai ser a mesma coisa. Essa outra a gente vai chegar com ela aqui, ó. Colar ela do lado pra cá. E eu vou botar ela aqui por dentro, ó. Ela vem aqui por dentro agora, ó. Vou apregar um preguinho. Segura aí. Vou apregar um preguinho aqui. Você coloca a medida. O prego a gente vem por dentro aqui, ó. Nessas duas estruturas que a gente colocou aqui é só pra gente apregar essas talbas dentadas. A gente vem por dentro aqui, ó. Levanta um pouquinho aí. Coloca na altura certinho aqui por baixo, ó. E a prega aqui, ó. Beleza? Agora, lá em cima. Lá em cima, onde ele tá ali, ó. Ele tem que deixar aquela tábua pra poder ficar bonitinho, esquadrejadinho, ó. Do canto pra face de... Do canto pra face de dentro aqui, ó. Ele tem que deixar com 84,5. Tá vendo? 84,5. Ele vai medir lá do canto pra cá e botar 84 centímetros. Dúvidas? Dúvidas, pai? Pergunte. Não, agora já clareou. Antes eu tava com dúvida, agora eu não tô com dúvida. Certo? Clareou aí a mente? Se eu fosse fazer uma escada sozinho, tava acabado. É? Beleza. Esse aqui é o detalhe, ó. Venha você, venha o pessoal, todo mundo que tá assistindo a aula aí também. Pessoal presente aqui, ó. Presta atenção, não fique distraído não, pra poder aprender. Brincadeira. Brincadeira. Esse professor não tem professor que é chato desse jeito. Eu lhe contei a história do professor de uma escola que eu vi. Não, mas eu vou lhe contar. Uma vez eu cheguei na sala... É por isso que a aula online é diferente, né? Que você repete quantas vezes quiser, né? Uma vez eu cheguei na escola... Terceira é a escola da América Latina, que eu estudei. Escola boa da fé, né? Aí eu cheguei... Cheguei tarde. Deixa eu ver. Cheguei na sala, né? Eu sou aluno lerdo. Eu sou lento. Isso aí eu não nego pra ninguém. Eu aprendo, mas eu aprendo perguntando. Se eu tiver dúvida, eu pergunto de novo. E aí o professor explicou, o professor de elétrica. Eu fiz curso de elétrica residencial também, pra poder fortalecer o currículo. Aí eu cheguei e perguntei. Professor, essa conta aqui... Fiquei na dúvida. Aí ele... Ô, Renato, você tem que prestar atenção na aula, porque eu não vou ficar repetindo toda hora, não. E o filho de uma mãe não me explicou, não. Aí eu engoli a seco assim. Tá bom, né? Fazer o quê? Como é que a gente aprendeu? Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, ó... Essas duas taubas aqui, ó... Esses dois pés aqui, é pra poder prender essa tauba dentada. Beleza? Do mesmo jeito que eu botei essa aqui, ó... E essa daqui. 25 pra cá, 25 daqui pra cá. Ó o espaço aqui, ó... Esse espaço... Cadê a treina? Deixa eu ver. Quando você joga 25 do lado e 25 do outro, fica beleza. Tá a medida certa. Dentro a dentro aqui, ó... Tá ficando com, em média, 55 centímetros de distância de uma pra outra. Tá beleza. Pra o escoramento na hora que a gente for colocar aqui, ó... Esses 25, a gente dá um beiral bacana aqui, ó... Não fica um beiral nem grande, nem pequeno. Fechou. Agora o detalhe aqui, ó... Quando for apregar a tauba dentada... Você cortou as tauba dentada tudo... O... O último... O último... A última face da tauba dentada encaixa aqui, ó... É só você cortar o excesso... Chega aqui, mede certinho o excesso... Corta no esquadro... Vem e coloca aqui, ó... A pregou. Ela já fica encostada aqui em cima, ó... Daqui pra cima, você vai regular e colocar a altura certinho do espelho. A tauba é 2 centímetros, não é isso? Então daqui pra cima você vai deixar certinho com 16, né? 16 com 2 vai dar 18.1, né? Aqui, ó... Se você observar... Não é não? 16 com 2 dá 18.1? 16 com 2.1 dá 18.1. 16 mais 2 dá 18.1. Não, não. Eita, resenha. Aqui a gente tem que deixar com 16.1, ó... Aqui tá dando 16.3. A gente tem que baixar 3 milímetros aqui. Por que tá dando 3? Porque o compensado não é 2 centímetros. O compensado é 1.7. Beleza? Então aqui, ó... Por isso que eu não apreguei aqui ainda. Isso aqui eu vou apregar agora. Ao lado de cá a mesma coisa. Encoste aqui por trás aqui pra galera ver os detalhes do mistério. Aqui, ó... Tá dando... Esse lado aqui já deu certinho, ó... Deu 16.2. Tá pedindo pra baixar 1 milímetro só. 1 milímetro. Uma besteirinha, tá vendo? 16... Não, tá dando 16.2. É isso mesmo. 16.2. Abaixar 1 milímetro só pra ficar na pegada. Então daqui a pouco. Aí a gente chega aqui, ó... Só baixar 1 milímetrozinho. Bate nele pra ele baixar. Aqui, ó... Pronto. 16.1. Agora tá certinho. O daqui agora vai ficar nessa pegada. E agora aqui o daqui, ó... Se eu já garantir que ele tá com 16... Com 16.1... Com 16.1, eu posso apregar ele. Então eu venho cá com prego. Cabeça dupla. E aprego aqui, ó... Fora, fora. Me dê aí o prego de cabeça pra eu travar ele aqui. Bom, então eu vou vim aqui, ó... Coloco 3 pregos aqui, ó... Pronto. Do lado de cá a mesma coisa. A gente vai chegar do lado de cá. Verificar certinho, ó... Se tá na medida. É 16.1. Aqui tá dando 16.3. Vamos baixar aqui. 2 milímetros. Me dê um martelo aí pra bater aqui. E aí você vai entender porque eu não apreguei fixo naquela hora. Botei só um preguinho aqui. Só de apoio. Pronto, ó... 16.1. Agora tá certinho. 16.1 milímetros. Agora eu posso apregar aqui, ó... 3 preguinhos aqui também na lateral. Beleza. Travei aqui. Ótimo. Agora... O que a gente vai fazer aqui é... Começar a pisar em cima pra ver se tá bom. Aqui, ó... Vamos colocar agora as travas. E colocar as taubas laterais aqui pra poder... Fixar essa tauba aqui, ó... Colocar o escoramento desse detalhe aqui, ó... A gente, na hora de colocar o escoramento todinho... Nós temos que verificar o nível certinho. O patamar a gente já nivelou ele. Essa ponta aqui, falta só a gente verificar se tá certinho. Botando o patamar certinho no nível, lá já tá niveladinho no cantinho lá. Botando essa parte no nível certinho aqui, a gente vai verificar o nível lá em cima também, ó... Na saída dele lá. Entre uma face e outra face. E aqui, agora, a gente precisa... Deixa eu ver... Nos pedaços de tauba, ó... Cada espelho aqui vai ser o seguinte... A gente trabalha com o aproveitamento de materiais. Cada espelho aqui é 1,10m. E uma tauba é 3m. Então, uma tauba dá pra cortar dois espelhos. Vai sobrar 80cm. Beleza? Esses 80cm que sobrar, a gente vai pegar e usar pra... As laterais aqui. Pra gente colocar as escoras daqui. Beleza? Então, a gente vai pegar agora o material que tá sobrando e pegar e cortar pra poder fazer essas escoras aqui. Porque eu calculei dessa forma. Então, essa tauba aqui, ó... Cada uma dessas eu tenho 80cm, que vai ser sobra do recorte. 80cm. E aí, o que que eu faço? Eu não vou assumir que tá tudo no esquadro certinho. Eu vou cortar só 80cm aqui e deixar lá o 1,10m pra cada lado. Eu vou deixar... Eu vou cortar com 75cm. Porque, ó... 75cm já passa aqui de boa. Tá vendo? 75cm já consigo mandar a trava de um lado até o outro aqui, ó. Já passa a trava. Porque a trava vem só até aqui. Beleza? Então, a gente vai pegar aí... Cada tauba dessa aqui, a gente vai tirar um pedaço de 75cm e trazer pra poder fazer nossos escoramentos aqui. Aí, você vai pegando as taubas. Botar em duas em duas. Ó, o recorte ficar melhor. Pegar um preguinho aqui, ó. 75cm, tá bom? Tá aqui, ó. É o pedaço que a gente vai aproveitar. Vou deixar aí a margem de folga no nosso espelho. Agora aqui é só cortar aqui, ó. Os pedaços. Pra poder cortar aqui, a gente vai usar a serra circular. Que é até melhor cortar as duas juntas e é mais seguro. Pode mandar aí na quina, aí, ó. Aí. Aí? Aqui sobe mais ou menos 4mm. Pronto, beleza. Tá nivelado, tá no risco certinho aqui, ó. Beleza. Essa aqui é uma etapa importante porque é do patamar que você manda todas as coisas lá, sabe? Então, ele tá nivelado, ó. Chega aqui, ó. Ontem, na hora que a gente botou a tauba, lembra que ficou um pouco, ó. Ficou um pouco assim, ó. Agora, ó. O patamar nivelado certinho. A gente nivelou aqui, ó. Aqui tá nas alturas certas, ó. Automaticamente chegou pro risco. Se tiver qualquer altura errado, aí, interfere lá no nível. Porque esse nível aqui, a medida a gente botou tudo certinho. Então, tem que casar tudo. Aí, pra eu chegar aqui, encargar e dar na linha lá. Só se a tauba tiver com algum milímetro menor. Mas ela tá com dois, a gente mediu. Beleza. Fez isso aqui, ó. Agora, a gente vai, agora, colocar as escoras no patamar. Colocar a escora no patamar, não. Colocar a escora na tauba dentada, você conta assim, ó. Conta uma, duas, na terceira, você bota uma escora. Aí, conta uma, duas, na terceira, bota a escora. Então, aqui, a gente vai... Contou aqui, ó. Um, dois, na terceira aqui, eu vou colocar uma escora aqui, ó. Então, a escora vai ficar aqui, nessa direção. Beleza? Chegamos ao final de mais uma videoaula da nossa escada cascata. Hoje, você aprendeu como é feito o encaixe das tauba dentada no patamar. É uma das principais dúvidas que as pessoas têm. Eu gravei isso com o máximo possível de detalhe, pra que qualquer pessoa consiga executar a escada cascata. Bom, como você já sabe, eu gravei, de fato, todas as etapas de execução dessa escada. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra você como é feito o escoramento dessas tauba dentada, que é justamente onde vai os pisos e os espelhos da nossa escada cascata, tá? Então, acompanhe essa série de vídeo pra você, de fato, aprender todas as etapas de execução do escada cascata, pra você fazer, de repente, pra você ou pra qualquer um cliente que você queira atender, tá bom? Então, é isso aí. Forte abraço. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o joinha. E se você acha que esse conteúdo vai fazer sentido pra alguma outra pessoa também, compartilha ele com alguém, eu tenho certeza que quem receber ele pode ficar muito feliz com esse detalhamento, tá? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo aqui. A gente, todos os dias, publica videoaula, passo a passo e tutorial de obras residenciais pra poder tornar o nosso mercado da construção civil cada dia melhor, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma